Música É nóis cambada Mais uma vez com vocês aí Canal Clandestino Channel Diretamente da cidade All the shots Inglaterra, novela pra macho Dizem nas veias, tamo junto caralho Será que é aqui? Eu já saí, já perdi o rumo Aqui do mapa Tô toda atrapalhada aqui já Ah, satia, jep Ah, cacete Sabia Vim parar no mesmo lugarzinho Que não deveria ter vindo, né? Ali tem uma ponte baixa E o mapa deles Agora que eu me toquei E eu fiz o mesmo erro da última vez O mesmo O mapa deles Dá praticamente um giro por fora da cidade, né? E obviamente E eu esqueci de trocar ali o negócio do navegador Porque ele tá na prancha ainda, né? Tem que passar ele pra geladeira E eu esqueci E ali tem uma ponte baixa Passa a cabina Mas não passa a carreta Porque a carreta Ela sai um pouco mais pra cima, né? Se eu me lembro bem Se eu tocar por aqui Tem que ver que deve ter uma ponte de strada ali Que manda lá, né? Que não é por aqui Deixa eu mudar essa buçanga aqui Porque senão Ai, geladeira A mesma Mesma cagada Olha só 5 horas da manhã E com a geladeirona batendo forte aí atrás No meio das casas E eu fiz o mesmo erro, velho O mesmo, o mesmo, o mesmo O mesmo erro Aqui ela não vira Eu lembro aqui Que aquela não virava Acho que tem outra estradinha aqui na frente Aqui à direita Que dava pra passar Quer ver? É foda E aí E aí E aí E aí Completamente fora do rumo 14.9 E essa aqui já passa 14.9 Como se diz né Mais perdido que cego no tiroteio E eu tava do lado dele ali E fiz a mesma cagada que eu tinha feito antes Por aqui Fiquei aqui né Virar aqui Faltava uma mídia Virei alguma coisa ali só Mas como tinha a ponte ali Não dá pra mim passar pro lado de lá Opa Opa Virei alguma coisa ali Virei alguma coisa ali Virei alguma coisa ali Virei alguma coisa ali Não dá pra mim É Freuds Porque não adianta nada você colocar o navegador e não colocar as impostações, certo, né? Aí ele te joga pra um lado que você não deveria ir Jumento Tá ficando de dia já, nós estamos aqui rodando com a geladeira acordando a vizinhança todinha, né? Jumento Ah, esse pedaço aqui eu não lembro dele não, hein? Galera, eu tô do lado do supermercado, passando perto dele, rodando pra lá e pra cá, mas não chega, né? Galera, eu tô do lado do supermercado, passando aqui, né? Esse daqui é um daqueles complicadinhos que a gente tem que memorizar a estrada certa Pra não ficar aí quebrando a cabeça igual a gente, igual eu tô agora, né? Aqui a esquerda não pode virar, é reto Vamos reto então Aqui a esquerda não tem que ir embora, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar ele descer um pouquinho aqui porque eu vou ter que alargar aqui na curva, senão eu não viro. Aí tá o centro da cidade, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.